Nós viemos trazer um paciente que teve alta Ele falou que o parente mais próximo é a dona Rosângela Porque a tia dele Não entendi, querida Vocês estão enganadas Eu trago ele, a senhora vai ver se reconhece Porque o importante, né, Grilô O importante é que ele já teve alta Só deixa ele aqui em repouso, recuperando Se precisar, liga pra... Mas o meu parente não foi meu, eu vou fazer o que com ele aqui em casa? O que é isso? Eu não quero, mas eu não sei de quem vocês estão falando Eu nunca vi Esse que é isso? Não, não conheço que não Tudo bem, tia? Não conhece ele? Nunca vi Certeza? Quem que é ela, né? É minha tia Mas vamos tirar só a camisa dele? Pra mostrar Pra mostrar que ele tá bem Não, ele tá bem, peraí Peraí, querida Deixa eu só mostrar pra vocês que ele tá bem Ele tá recuperado Mas eu não conheço, como que eu vou ficar com uma pessoa tendo a minha cabeça? Tá, então... Não fazia nada Não, não fazia nada Você falou pra nós Parece que ela tinha um comércio É, tem um brechop É, tem um brechop É, tem um brechop É, tem um brechop Brechop, mas você não é meu sobrinho, não O que é isso aqui? Aqui é brechop É brechop, mas eu não quero você não Seu cisne, seu cisne, ó Confundi ele com o seu cisne Você é alerta Um golzinho Eu vou fazer cocô 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 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá, querida Ele já teve alta Ele já tá bom Ele já teve alta Ajuda a levantar aqui Aqui, querida Abra Abra Valéria, me fala uma coisa Eu tenho cocô Vai fazer Vai, deixa a gente na casa Peraí Valéria O que a gente faz agora, querida? Eu não sei Eu não conheço ele Como eu vou deixar ele entrar? Doce bola Olha aí, ó Aí, tá vendo? Tá vendo? Ele é da casa Comendo bolasso aí, ó É o bisavô Ah, é o bisavô É o bisavô Ele tá bom É o bisavô aí Não, você recorda? Não, você recorda? Só não tem coração Ai, eu tenho coração Ai, eu tenho coração Ah, eu tenho coração Ai, minha tia Não tem coração Não tem coração A senhora não pode aceitar ele Vou parar Ele é uma pessoa muito divertida Essa dança É o bisavô Ele já tá de alta Calma, calma Calma, ele só tomou Calma Fica com a camisa ali Não, não vou parar Quando ele ficar nervoso Se amarra aí Não, não Não, não Não entra não Tá deixando ele arrumadinho É minha tia Mas é meu tio E ela é minha tio Mas é meu tio Olha, seu marido Olha, galera Tem uma limpinha Toma banho Tá vendo? Ele deve ter feito o rumo Coitado Ele precisa Ele precisa De uma casa De uma família Eu levo ele pra sua casa É que vocês deixaram ele nervoso Por isso que ele tá assim Você vai ter que ser quebrou Você vai ter que ser quebrou Meu avô vai colocou na roupa Você quer fazer o que, querido? Deixa eu falar só um minuto Deixa eu falar um minutinho com você Gente, ele não vai ficar aqui Ele não vai ficar aqui Então vamos conversar Para Eu vou ficar um ovo Eu não vou embora Não vou Que coisa de louco Jesus Eu vou fazer com o meu corpo Aqui não Olha o meu corpo Aqui não Aqui é esse aí Não, vai embora Não, vai não Vai embora Mostra pra eles Qual que é Onde é a casa do seu É do meu tio Qual tio? Ali, ó Ti Eu te peguei De a rede de TV Eu te peguei ali, ó Brincadeira ali, ó Aqui, ó